A Secretaria de Saúde de São Paulo recomenda que qualquer doação de sangue seja feita antes da vacinação contra a febre amarela. O Carlos tem 17 anos e é doador de sangue. Hoje foi a segunda vez que ele doou. É o amigo que me motivou a doar sangue, que ajuda as pessoas e é um ato nobre de fazer. O Leandro começou a ter o hábito só quando um parente dele precisou. Eu doei a primeira vez com 18 anos, mas foi mais para ajudar uma pessoa, um familiar que precisava. E depois desse período para cá acabei não participando mais. E agora é nessa nova campanha que eles estão precisando, período de férias, e o meu tipo sanguíneo é um dos que estavam precisando. A Fundação Pró-Sangue, vinculada ao governo do estado, está operando com cerca de 45% do estoque. Das 1.500 bolsas de sangue necessárias para o pronto abastecimento, apenas 850 estão cheias. Os tipos O positivo e O negativo já estão em estado crítico. O O negativo é justamente o tipo do Leonardo. Tem sempre alguém que precisa, então tem que fazer a parte e fazer a sua parte e doar aqui. Aos doadores, novas regras passaram a ser exigidas com relação à febre amarela. A recomendação do governo do estado é para as pessoas doarem sangue antes de serem vacinadas contra a doença. Quem já se vacinou deve esperar 28 dias para realizar a doação. Para aqueles que moram em cidades onde já foi confirmado ao menos um caso da doença, a espera é de 30 dias. Mas se a pessoa foi imunizada há mais de 28 dias, a doação está liberada, mesmo que ela more em alguma área de risco. Quem já contraiu a doença da febre amarela deve aguardar ainda mais para realizar a doação. Seis meses, desde que a pessoa esteja 100% recuperada e com alta médica. Se o doador tiver segurança de que ele teve a febre amarela e que traz dados de que ele foi tratado há mais de seis meses, seis meses ou mais de seis meses atrás, ele pode voltar a doar sangue. Sempre que tiver os exames é importante que os traga também. A nova medida não pretende restringir a quantidade de doadores. Basta conciliar na agenda os dois compromissos com a saúde. A Vanessa, que doa sangue duas vezes ao ano, dá uma dica. Do mesmo jeito que a febre amarela faz mal, pode matar alguém, tem pessoas no hospital precisando de sangue também, que pode salvar uma vida. Os únicos que não podem ser culpados pela epidemia de febre amarela em pleno século XXI são os mosquitos e os macacos. Os culpados são os homens, públicos, às vezes chamados de macacos, de burros e de tucanos. Em 2018, uma doença que sempre existiu nas matas, invadiu as nossas moderníssimas cidades. Quando se discute, numa época em que se discute inteligência artificial e a colonização de Marte, abaixo do Equador perdemos a guerra para um mosquito. A Grande São Paulo tem pelo menos duas mil áreas de ocupação irregular, que jogam esgoto em lugares inadequados. Ora, esgoto não tem fronteira e mosquito, muito menos. Alguns paulistas ainda não perceberam, mas o mosquito da periferia é o mesmo que pica a pele bem hidratada dos moradores do Jardim Europa, do Morumbi. A coisa fica feia mesmo quando há mais mosquito que vacinas. Ainda bem que o mosquito fracionado não sobrevive.